Paulo Lucélio Santos, meu irmão, manda um abraço pra ti aí, acabei de receber, vamos olhar aqui a bênção, eu já abri aqui só pra facilitar, mas olha aqui a medonha, maravilhosa, muito bem feita, queria parabenizar aí meu amigo Lucélio Santos, pelo excelente trabalho, mandou aqui um presentinho pra mim, um adesivo da Casa da Árvore, né Lucélio? Muito obrigado Lucélio, excelente material, muito feliz, mais uma aquisição e agora eu quero uma beca nova, hein?